E aí gente, tudo bom? Quem aí gosta de maquiagens boas e baratinhas? Vídeo de hoje eu vou mostrar uma loja que tudo é por 10 reais e tem itens mais baratos. Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, eu estava andando na Regional de Venda Nova em Belo Horizonte e aí eu achei uma loja que chama Tudo por 10 reais. Claro, amo essas lojinhas, resolvi entrar e gente, lá tem muita maquiagem barata, muita mesmo. Tem base, tem pó compacto, tem pó fixador, vários batons, corretivo, tem assim muita coisa de maquiagem mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu tirei foto, que eu acho válido, algumas paletinhas de iluminador, de sombra, corretivo. Vou deixar tudo aqui pra vocês e vou mostrar também o que eu comprei nessa loja. E fiquem ligados porque eu vou fazer o teste. Eu não aguentei nem esperar e já usei um dos batons. Vou mostrar pra vocês qual que é. E eu vou fazer resenha de tudo, gente. Então ao longo dos meses vocês vão ver resenhas de produtos de maquiagem e tudo é dessa loja. Eu vou fazer resenha de tudo, gente. Eu vou fazer resenha de tudo, gente. E uma coisa que eu, assim, endoidei foram os batons. Lá tem tudo por R$10,00, mas tem algumas coisas mais baratas, de R$5,00, de R$3,00. E tem uma caixa só de batom. Batom da Louis Anse, batom da Jasmine, da Ruby Rose. Tem um monte de batom. E tudo por R$3,00, gente. R$3,33. E várias cores. Tem muitas cores lindas. Eu comprei três cores pra testar. Essa aqui é um nude da Louis Anse. É a cor 2. Ele é meio laranjinha. Eu gostei bastante dessa cor. Tem a durabilidade boa. Mas, assim, vou fazer uma resenha completa. Então, fiquem ligadinhos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe aí com as suas amigas, que eu sei que todo mundo gosta de maquiagem baratinha. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.